Qual foi o primeiro servidor que fundou esses minigames aí? Não, o primeiro programador que fundou os programas. Né, mas quem que teve ideia de criar essa coisinha chamada Mindplex, outra coisinha chamada The Hive, outra coisinha chamada um monte de outros servidores aí no mundo, outra coisinha chamada Hypix, essa outra coisinha que a gente tá jogando aqui chamada Aslanjmania. São japoneses e inteligentes que investiam em revolucionários. Não, não. Simples assim. Eu tô aqui porque quando falta 5 minutos pro Deathmatch, eu fico aqui perto do coisa, do meio, só pra eu pegar os baús, porque eles recarregam. Ah, eu criei já um in-gamer, só que eu não sei programar plugin, então é por isso que eu já não tenho que criar. O ruim é que você tem uma chance de 70% de morrer depois que você faz esse procedimento. Com certeza, porque vai todo mundo pro meio. E eu estou já perto, ó, 5,8, 5,7, 5,6, 5,5, 5,4, 5,3, 5,2, 5,1. Então, os maus foram recarregados agora, é só pegar. Tá no meio já? E sustentar. A ostentação está... Tá no meio? Recarregou. Tá no meio? Tô bem perto do meio. Eu tô no meio, eu já tô pegando aqui. Nossa. Se vier Dima, você fala. A Bia acho que nem tá aqui, né? Se vier um Dima aqui, eu ando esse coisa. Ih, eu vou só na borda. Ah, isso aí. Ih, cara, a Bia tá me lembrando. Achei um peitoral de Dima. Achei um peitoral de Dima. Coitada, Bia. Se tiver um mouse em pulga, eu acho um peitoral de Dima. Ah, véi. A Bia podia falar, né? Ah, é sacanagem comigo, né? Bugar eu acho. Ah, eu não pedi demais, eu já tô com sete. Você não tem microfone, Bia? Não, seus idiotas. Ah, mas também, né? A Bia, Matheus, a Bia falou que não tem microfone. Mas também gastou todo o dinheiro comprando o computador, né? Ai, meu Deus. Eu estou sendo... E compensação, ela tem... Já percebeu que uma Bia tem um... Um parque aqui, né? Já percebeu que o Matheus tem um microfone e tem um computador péssimo? Eu vou arrancar um microfone fora, será que ele melhora? Estou usando todas as partes que a gente está. Eu tô falando pra você, depende do bloco, Bia, eu vou vencer essa partida. Ou se eu não vim. Se eu não vencer essa partida, vai ser... Vai ser um azar. Que azar? Eu mandei os dois em chamas, com um flint em fio aqui. Se eu não vencer essa partida, eu simplesmente falo... Bia, me vende seu computador por um real. E ela não vai valer por quê? Por quê? Porque não vai custar caro. Ah, esse cara aí, esse verme, é um verme mesmo. Matheus tá revoltado, porque não serve alguém, né? Imagina, eu tô sendo morto. Eu simplesmente não tenho lugar pra me esconder. E eu, sinceramente, eu não tenho resposta nem nada pra dizer que estou sendo morto, estrangulado e até sendo espadado por um monte de gente, mas estou usando o meu isqueirinho e está tudo bem. Eu sei que essa frase foi meio confusa, mas tudo bem. Então, Bia, você entendeu alguma coisa? Olha, daqui a três minutos vai ser amanhã pra mim. Pra mim. Eu disse uma pergunta de interrogação pra você. Se fode, se fode. Morri! Eu tava ostentando. Ostentando com a garra, infelizmente. Eu... Eu tô... Onde é que vocês estão? Que rating? Eu ganhei, tá no primeiro, no jogo. Eu, no Brasil, Bia. Por quê? Você mora... Ah, é que a Bia mora na NASA, né? Se não tivesse que ir na hora do peitoral de diamante, eu teria feito uma coisinha lá só pra escapar daquele lugar. Você mora aonde, Bia? Você mora no Brasil, né? Ah, não. É verdade, ela tá morando nos Estados Unidos. É? Será que tu vai dar uma coisa pra eu vestir, pra eu ficar mais bonito? Mas eu estou gastando muito monia aqui, né? Bia, você mora aonde? Você mora nos Estados Unidos, não mora? Não. Eu suponho, né, que não. Eu suponho que sim. Porque eu acho que a NAB vai ser mais convida aqui no Brasil. Nossa, Bia, que bom que você me falou, eu não ia saber. Eu sei. Moro aqui em casa, Matheus. Não, tô falando no país mesmo. Você mora em que país? Eu sei que é nos Estados Unidos. Se não for nos Estados Unidos... Não é nos Estados Unidos. Eu acho que não, né? Eu aposto... Não, Bia. Diz pra mim que era dos Estados Unidos. Olha, gente, eu estou esperando vocês acabarem lá na coisa do Hide and Seek. Onde é que... em qual vocês estão? A gente está no primeiro. A gente está no primeiro. A gente está em jogo ainda. Falta 175 segundos. A Bia está... Nossa, cadê a Bia? Não, a Bia desconectou. Ou não? Eu acho que eu vou ostentar no Spileg agora. Bia, eu vou ficar aí. Será que desapareceu o seu nome da letra de pin? Onde é que ela está? Não sei. Está aí? Ela está aqui mesmo. Meu Deus, quando o meu mouse buga, né? Voltei. Um... 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 Está ouvindo? Um... Ele está aqui, mãe. Está aqui, do meu ladinho. Agora que eu fiz ele. Eu estou tão feliz aqui. Eu não tô conseguindo ganhar Marcos, tá vivo? Não vi E aí? Ah, eu tô, eu não vejo a hora A Bia acaba perdendo Nossa, a Bia perdeu a radiancy Cês tão no primeiro? Aham Ok, tô esperando por vocês Eu sei que cês tão usando o relógio aí Pra se esconderem de mim, mas tudo bem Eu uso isso porque todo mundo parece que tá sofrendo na minha frente Baixo, mas... Sabe o relógio também? É o que eu tô falando muito alto Eu tô num lugar... Tá mais de 8 mil, né? Se é que cê entende O quê? Meu lag tá mais de 8 mil Eu tô... Ai, caramba, o cara vai bater em todos Aí, saiu Olha, primeiro minuto aqui Não precisa... Contagem regressiva pra 30 segundos 1... 2... 3... Márcio acordou Márcio acordou Não, 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 não Isso é nada Se você é brasileiro Nossa, meia calor Você tá caindo de novo Tá acabando Você assiste Barbixas Depois que cês acabarem, vão no 4 Tempo, 9, 8, 7 Eu vou partir, eu vou correr Vamos nos últimos segundos Ai, ganhei, ganhei, ganhei 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 Se quer move Se quer seus move Seu Seu Noob Ai, Bia Vamos, vamos Vamos ao último Que eu preciso sair Vamos ao último, Bia Vamos Não vamos no seu vídeo Não É muito ruim Ah, não Vamos pra finalizar Vamos Vamos Pra finalizar Vamos No splag Não Tem no splag Vamos 1 in the chamber Vamos aonde 1 in the chamber 8c3 Pra finalizar É, pra acabar esse negócio aqui, né Ganha MC Danone Deixa eu ver Minha mãe está a ponto de vomitar aqui Vai sair Eu vou Minha mãe pediu Minha mãe só Mas agora É, desculpa, Bia Infelizmente Cara, eu tô Eu tô tão Tô tão Exastrado Com Com Minha fonte Eu abri a minha fonte O pior é que aqui você não pode fazer as tantas Nas vidas não são, tipo, limitadas São Limitadas Morreu Já sei que nem Quake, né Matei É Quake, mas tipo Com um ritmo Muito mais devagar Cara, eu tô Honando isso aqui Quase matado Não, agora Agora eu vou sair do PVP Minha, Minha, Numbi Aí Nossa, mataram Quem me matou Cara, que privilégio, velho O ruim é que eu sou morto cedo aqui no One of the Chamber, né Porque aqui tem limite de vidas Eu vou matar alguém no PVP, na boa Morre 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 Vou matar esses carinhos aqui Caramba, quanta gente aqui no meio Estou mal Morre Com compensação e revir Morre, eu consegui Errar com o cara na minha frente Sabe o que é isso? Falcão bem esse negócio aqui Muito ruim no PVP, sério Consegui morrer Nossa Começou ruim, velho Cara, eu tô muito bugado Meu lucro Nossa, velho Eu sou muito bom Matheus, eu vou selecionar você como Como Cara, eu tô muito bugado Eu só consigo Eu não consigo ir de espada Porque não dá hit, o meu Eu não consigo Eu tenho muito pouco espaço pra bater E eu já tô morrendo Nossa, eu atirei Leg Eu tenho só duas A Marcos, não, cara Deixa eu apertar o F3 aqui Bom mesmo Cara Eu não tô nem conseguindo dar hit Com espada De tão ruim que esse negócio é Vem cá, Bia Vem, vem, Bia Vem, vem, Bia Você tem que usar em pé Ai Nossa, vem aqui Estou com barra lobby Bia, você não tem que deixar na cabeça Meu teclado enoideceu Bia, vamos matar esse cabelo Isso, mataram Oi Nossa Aí Agora esse teclado Mataram a Bia Vem cá Meu Deus Eu tô bugado Eu morri Com Quantos pontos? Não sei quantos pontos eu fiz Eu tô bugado Eu tô bugado A Marcos tá viva ainda Tá com cinco pontos Vou fechar aqui o Minecraft um pouco Porque eu tô bugado Vem, aí Vem, Bia Vem, de novo Aproveita Tem outro aqui O mesmo lado Aproveita Vem, Bia Vem, Bia Vem, de chamba Cadê? Matheus Matheus Vem, tá logo Aproveita Ele tem quatro lugares Aonde? Quatro lugares Vem, de chamba Oito e cinco Três, quatro Vem, rápido Vem, rápido Vem, rápido Vem, rápido Aonde, aonde, aonde? Aonde? Já voltou Agora que eu consegui voltar E parar de ser bugado E me aproveita Tem dois segundos Vem, vem, vem Não Quase, quase Matheus Quase Ai, meu Deus Calma, calma Deixa eu chegar Pra gente De alguém Mira, mira Nossa E hack também era Nossa, eu gostei Vou Vou jogar um pouco aqui Arena de pvp Né, kit pvp Cara, como eu tô ruim Se eu fosse avaliar meu pvp De zero a cinco estrelas Eu daria Uma Ou zero, né Normal Porque eu sou uma Aposta Cara, o pior Uma coisa ruim De um ano De chão Nossa Eu vou ruim No inglês agora, hein Quê? Nossa, eu tô tirando Todo mundo, velho Morre Morra Nossa, caramba De novo? Mas eu não entendo O significado De ser one in the chamber Tipo, um na câmara De uma noção De tiro Então, o que que você tem que ter A lógica De bater a bia Matei a bia De novo Matei a bia Matei a outra cara Não, o cara me matou Rostentando, né? Rostentando Eu tô Honando isso aqui Sério Quase Agora você vem Prodipê Seu frango Nossa Ai, que susto Nossa, meu Minha calopicita Veio debaixo do meu pé Eu sustei Ah, ela me ama Só tem uma O que você acha melhor? Ostentar ou rostentar? Ostentar Vem, vem, vem Vem, vem A bia não mata não Pô, me deixa Vem, bia Mora Sabia que Nossa, vamos ver pra bia Deixa eu fugir Eu não consigo Morrer Chegando Morri com 10 O jogador Marcos Foi bonito para sempre Motivo Uso de hack Bia A bia tá com 8 A bia não vai conseguir Pessoal Aí em cima Mata, mata, mata Nossa, a bia tá com 9 Eu tô com 12 Praticamente Galera Não deixa A bia perder Eu vou Deixar A bia Pra que A bia Tá A bia Nossa Subou no teclado Pronto Subou no computação E teclado Vocês estão Aonde? No Onde? Tchau Ó Eu Vamos no Ó Quando vocês terminarem Vamos no 3 Ok Porque o de vocês já tá acabando Então vai ser Vai pro palco Você é maior corajosa Pra ver que a sua coragem Vai lá Ó Pra direita Não Pra esquerda Esquerda Quanto tempo Quanto tempo vocês ficam Jogando Ah depende do dia né Bia eu quero ver você na lupa Você é boa no cu Vamos terminar o parkour Olha isso cara Nossa Aê vamos Vem Bia vamos 3 É eu vou te ser 3 O jogador Pilo Juninho Foi banido por 120 minutos Motivo Ofensa Credo Tem cara que já Ofensa dupla Sabia O que? Ofensa dupla Sei lá Estão pegando fogo E andando Nossa tá aí Eu vou te avançar Nossa vai acabar Eu não vou te avançar Não ostento cara Eu ostento Não Eu caí velho Eu caí Eu denunciei Por isso Por que Recusaram a denuncia O que? Eu não sei Viu que Olha só o que a Bia colocou Por que Ela colocou isso? A Bia Ah Olha aí Eu denunciei Por isso Por que A acusaram A denuncia Recusaram E eu acho Bia sai da frente O jogador O jogador João Pedro O TD Foi banido Para sempre Deve ter uma treta Rolando aí Não Sempre tem uma treta Tipo A cada meia hora Tem uma treta Ou até menos Mano A Bia A Bia Além de Conseguir Leaparkour Retiro o que disse O cara foi na minha frente Que roda Não Só eu consigo fazer voz grave Ó Ah velho Eu tava quase lá Aí eu caio Eu caio Eu caio E a Marcos E a Marcos Tá falando assim Ai Que graça Ô Bia Você percebeu Que o Matheus Tem uma variação De voz Tão linda Eu faço mais Eu faço mais Calma não é bule Não é bule O bule tá vazio Só isso Pelo amor Nossa Ele dá pra entender melhor Ah Oi Valeu Valeu Me deixou Me deixou Caramba Eu tô pegando fogo Acredita que eu tava pegando fogo Porque eu Humilhei Xanxan Mas quando você sobra Naquele pilar de fogo Então Eu entrei lá no pilar Nossa Eu vou matar os caras Só daqui Nossa Eu lembro da época Que Ah Não lembro mais Eu lembro e não lembro mais Grande concordância Né Aí Matei Like a ninja Aí Consegui uma Aí Não tem Não tem Isso aí Ficou Gastei minha flecha Maravilha Nossa Maravilha Ei Parabéns Você recebeu Profel de nube Nossa Eu odeio Parcour Que tem Meio No meio Do mapa Recebi Uma flecha Em compensação Uma morte Parça Alerte Aí Olha Que Quicado Por Ter voado Eu fui Quicado Porque eu voei Quer dizer Eu voei Aonde Né Eu não tenho Informação Para voar Aí Você me Pergunta De onde Vem os Banidos Por Por Ofensa Terminar Mesmo Para terminar Mesmo Para encerrar Eu sei que a Bia Tá me ouvindo Eu saio do servidor Bia Entra no servidor Para te mostrar O avatar É a mesma versão É 164 Não sei se você está Não 164 Mas Entre Não 164 Eu tô Não 164 Beleza Bia Você tá Não 164 Fala Para o Matheus Eu só tenho Uma vida Restante E eu estou Em situação De risco Bia Dá só Um sim Para o Matheus Saber Você tá No 164 Deem sorte Para mim Porque eu estou Em uma situação De risco E eu morri É Boa sorte Matheus Massa Ah vai se errar Vai Ah Matheus Você morreu Ah boa sorte Boa sorte Depois que eu Caio A Bia Morreu Morreu Sério Bia Entra no Skype Fala no Skype Não 164 No Skype No Skype